No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá, bom dia pra você em todo o país. Eu sou Ellen Bernardes e começa agora mais um programa Bom Dia Ministro. O programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje aqui no estúdio com a gente, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ministra Ideli Salvat, seja muito bem-vinda, ministra. Tudo bem, tudo bem, Ellen. Tudo bem aos nossos ouvintes e telespectadores também, né? Exatamente, ministra. A ministra conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Na pauta de hoje, o Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, que acontecem aqui em Brasília na próxima semana de 28 a 30 de janeiro. Nós vamos então à primeira pergunta que vem do Rio de Janeiro, ministra. Rádio Tupi do Rio de Janeiro e a pergunta é de Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, amigos de todo o país. Bom dia, ministro Ideli Salvat. Muito bom dia, Ana e os ouvintes da Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Ana, nós estamos agora no evento que está sendo realizado, né? Nos dias 28, 29 e 30, nós vamos estar apresentando para todos os prefeitos e prefeitas do Brasil todos os programas que o governo federal adota em parceria com as prefeituras em todo o Brasil. Até porque a política pública, aquela que a população mais necessita, entende que é a questão da saúde, a questão da educação, da infraestrutura, né? Do desenvolvimento local, da inclusão social, é impossível você fazer de Brasília. É impossível. É lá na ponta que as pessoas têm as suas necessidades e precisa ter o atendimento. Então, a parceria com as prefeituras é de fundamental importância para que a capilaridade, né? Desta ampliação de oportunidades, de condições de vida mais digna, né? Para todas, aconteça. Agora, a presidenta Dilma está com uma verdadeira, eu diria quase que é obsessão. Ela quer monitoramento online. Então, por exemplo, questão de creche, que é algo de muita relevância, porque é onde a gente dá oportunidade para as crianças se desenvolverem, né? Desde a mais tenra idade. O Ministério da Educação tem monitoramento, ou seja, a obra conveniada com a prefeitura, o pagamento é monitorado via fotografia do andamento da obra. Então, só sai o pagamento se o prefeito manda, entende, em que situação a obra está, para um acompanhamento feito assim, entende, em tempo real, monitorado para que a aplicação se dê de forma muito efetiva. O Ministério do Desenvolvimento Social, que é onde está a coordenação das principais políticas de inclusão do governo federal, do governo da presidenta Dilma, também tem monitoramento e esta questão da busca ativa, ou seja, de encontrar, localizar todas as famílias que têm necessidade de serem amparadas, incluídas, para poder superar a condição de miséria. Isto tudo também é monitorado de forma muito firme, muito minuciosa, para que o recurso seja muito bem aplicado. Mais alguma outra pergunta, Ana? Com relação ao programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, qual é o principal compromisso do governo federal, o principal desafio do governo federal, nessa interligação com as prefeituras para a execução do PAC-2? Qual o principal desafio de vocês, as principais dificuldades do momento? As principais dificuldades continuam sendo aquelas que a gente vem enfrentando e buscando superar, que são os projetos bem realizados, projetos que tenham, entende, uma condição de serem executados de forma, entende, sem ter ampliação de custos, sem precisar ser revisado, sem precisar ter aditivo. A questão também de nós termos uma agilidade nos procedimentos, por isso que nós avançamos para que nas obras do PAC, nas obras da saúde, nas obras da educação, foi aprovado pelo Congresso Nacional, a partir de uma solicitação nossa, o regime diferenciado de contratação, como opção de contratação, exatamente para agilizar termos licitações mais rápidas. na área, tanto da saúde quanto a educação, estão sendo buscadas formas de poder agilizar, principalmente as construções, utilizando pré-moldados, projetos básicos, entende, de engenharia para poder executar obras de forma mais rápida. Então, é muito importante que tenhamos a busca e a superação destas travas, porque, infelizmente, o Brasil durante muito tempo não teve o volume de investimento e de obras que nós estamos tendo agora, né? E eu diria até que, de uma certa maneira, se desaprendeu, se desacostumou a ter muitas obras em ritmo acelerado. E isso tudo, muitas vezes, está aí estampado na falta, entende, de mão de obra qualificada, na mão de profissionais, entende, da área, entende, de projetos, de engenharia, de arquitetura. Então, falta mão de obra, né, nestas áreas. Então, é correr contra o tempo, é ir superando as dificuldades, porque, para o Brasil, né, para que a gente continue, né, neste ritmo de crescimento, distribuição de renda, pleno emprego, né, acho que nós temos que comemorar isto, né, esse pleno emprego que o Brasil vem vivendo, é fundamental que, não só o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, a iniciativa privada, o setor produtivo, ou seja, esteja todo mundo de manguinha arregaçada e trabalhando. Parceria fundamental. Parceria fundamental. Vamos, então, para a sua terra, ministra, para Santa Catarina, em Florianópolis, conversar com a Rádio Cultura M 1110. A pergunta é de Christian Góes. Bom dia, Christian. Bom dia, Ellen. Bom dia, excelentíssima, ministra Delisalvati. Falar com ela é uma alegria, já que são os conterrâneos, né, e, ministra, muitos recursos a gente acompanha se perdem na cidade pela falta, pela não capacitação de profissionais na elaboração de projetos. Dessa forma, se perde muito tempo e acabam perdendo os casos estipulados, né. Existe uma preocupação do governo federal em relação a isso? Bom, Christian, primeiro, está sol aí na nossa ilha da magia? Olha, ministra, tem. Hoje está lindo o dia. Está lindo, né? Ai, uma prainha, né, Christian? A Rádio Cultura fica aqui, próximo ao Hospital São Sebastião, aqui eu vejo a beira-mar. Eu sei, você vê a beira-mar, não é aquela coisa ruim. Eu vejo o Lago Paranuá, querida, é quase igual. Ah, claro. O Christian, acho que você tocou numa questão que é questão-chave. capacitação da administração pública, da gestão pública, para que a gente possa ter um excelente aproveitamento deste esforço, né, deste grande esforço para a realização de tantas obras, de tantas políticas públicas. Inclusive, uma das questões que nós vamos anunciar e implementar a partir deste encontro, né, que o governo federal, que a presidenta realiza com os prefeitos e as prefeitas, é uma rede de apoio à gestão municipal. Então, isso nós vamos fazer de forma mais aprimorada com a Caixa Econômica, com outros organismos, com as associações municipais. Por exemplo, em Santa Catarina, como em vários outros estados, nós temos a federação, né, das associações municipais, a nossa FECAM, como tem em outros estados. Então, é fazer esta parceria, fazer esta ponte, esta rede, porque um município grande, né, ele tem técnicos, ele tem equipe. Um município de dois, três mil habitantes, ele não tem a mesma equipe, ele não tem a mesma condição. Mas ele pode, entende, ter apoio, ele pode ter ajuda, ele pode ter o banco de projetos, ele pode ter uma equipe na região que acessore, que, entende, ajude prefeituras, um número, né, significativo de prefeituras numa determinada região a elaborar os projetos e a gente não perder nem tempo, nem dinheiro para que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Alguma outra pergunta, Christian? É, eu entendo, sim, e parabenizo por este encontro e, dessa forma, acho que a troca de experiências que vai acontecer vai ser uma maravilha, né, porque aqui funciona bem, o que funciona bem pode ser repassado, por exemplo, como a senhora bem cita, um município com dois, três mil habitantes, ele tem algumas coisas dentro desse sentido que funcionam bem, pode ser repassado para aqueles que também têm municípios pequenos e talvez não consigam fazer da mesma forma, né. Bom, Christian, a orientação da presidenta foi muito clara, né, ela quer casos concretos, o que cada um dos ministérios faz, o que pode fazer, né, ainda mais e melhor em cada um dos seus programas e ela quer o seguinte, ela quer resposta desde a maior cidade da América Latina, São Paulo, até o menor município, entende, do Brasil. E isso é de fundamental importância que a gente tenha capacidade, né, eu tô, assim, né, com o coração na mão porque a expectativa é grande da gente estar organizando este evento, não só por parte, né, da presidenta e de todos os ministros, mas também a expectativa que a gente sabe que tem, né, dos prefeitos que tem esse grande desafio aí, né, são quatro anos de realizações, de cumprir os compromissos assumidos, né, perante a população quando pediram voto, então é muito importante que a gente tenha esta capacidade. E vai acontecer no encontro várias oficinas de apresentação de casos premiados, ou seja, os prêmios, né, que vários prefeitos ao longo dos últimos anos receberam, prefeito amigo da criança, prefeito bom gestor, prefeito que se destacou na área ambiental, no empreendedorismo local, todas estas boas práticas estarão sendo apresentadas, né, em oficinas, portanto, os prefeitos que estão vindo, né, já estão acessando o site, já vão escolher os horários, né, das oficinas, das mesas, das conferências, para poder aproveitar o máximo e vai ter para todos, né, desde a maior, como eu já disse, até a menor, né, o menor município do nosso país. Nós vamos ter oportunidade de apresentar boas ideias, boas práticas, boas soluções e, principalmente, boas parcerias. Para você que nos acompanha, este é o programa Bom Dia, Ministro, e hoje com a gente aqui no estúdio, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, a ministra Ideli Salvat. Ministra, vamos agora para São Paulo, capital, falar com a Rádio Jovem Pan AM e a pergunta é de Patrick Santos. Bom dia, Patrick. Bom dia, Helen. Bom dia, ministra Ideli. Ministra, eu conversei recentemente com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o senhor Paulo Zilkowski, e ele não demonstrou muito otimismo com relação a esse encontro que o governo federal, que é presidente Dilma, a senhora terá com os prefeitos. Ele disse que não espera mudanças estruturais, ele disse que esse pacote que o governo anuncia, de certa forma, ele é subfinanciado. Ele explicou dizendo que a União, que arrecada cerca de 60% do bolo tributário do país, vai entrar com cerca de 30% dos recursos para que os programas possam ser executados pelos municípios que devem colocar cerca de 60% de seus recursos, com a diferença que os municípios só arrecadam 6%. Ele disse que o país ainda está muito longe do chamado Pacto Federativo. Como é que a senhora vê a colocação do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que é a entidade que reúne exatamente todos os prefeitos do país? Bom, Patrick, em primeiro lugar, nós temos uma reclamação muito forte e eu diria até que tem razão de ser. Boa parte dos municípios brasileiros está reclamando que por conta da política adotada pelo governo federal de desoneração de IPI, por exemplo, que isto afeta o fundo de participação dos municípios, afeta o fundo de participação dos estados. Portanto, o governo federal, segundo eles, faz bondade com aquilo que deveria ir na forma de arrecadação para os municípios e os estados brasileiros. E aí, eu acho que é importante a gente fazer a seguinte reflexão. O que estaria acontecendo no Brasil e com todos os prefeitos brasileiros se nós não estivéssemos tendo a capacidade de enfrentar a crise internacional através destas medidas que desoneram, sim, para poder continuar produzindo, para poder continuar gerando emprego. Eu queria saber como é que os prefeitos em Portugal, na Espanha, estão reagindo ao fato de ter praticamente quase um quarto da população desempregada. Porque o desempregado vai bater aonde? É na prefeitura. Os problemas sociais da crise econômica, quando ela não é enfrentada de forma adequada, a primeira autoridade a ser acionada para resolver o problema, é exatamente o prefeito. Então, este esforço que vem sendo feito, em termos da política econômica do governo federal para enfrentar, pode trazer, sim, algumas... E a responsabilidade de todos nós, de termos este entendimento de que se estas medidas não estivessem sendo adotadas, a consequência, entende, para todos, e a cobrança, inclusive, na ponta, para os próprios prefeitos seria muito maior. E é óbvio que, da parte do governo, da presidência, iniciativas muito importantes estão sendo tomadas. Por exemplo, a questão do endividamento dos estados e das prefeituras. O governo já mandou a medida para poder modificar o indexador desta dívida, para poder, entende, dar uma, digamos assim, um reequilíbrio melhor nas finanças. A questão do endividamento das prefeituras com a previdência, que são dívidas, muitas vezes, históricas. Está aí, mais uma vez, uma medida provisória, permitindo a renegociação, dando folga de caixa, os próprios programas. E mesmo com a reclamação do fundo de participação, mesmo com toda a situação de desoneração e tal, o FPM de 2012 foi superior ao de 2011. Na crise de 2008 e 2009, nós tivemos uma queda do FPM muito maior, tanto que, na época, o presidente Lula completou. Em 2009, as prefeituras tiveram um complemento do fundo de participação para ter o mesmo valor de 2008. Então, a crise é grave, é responsabilidade de todos. E, portanto, os pessimistas, como disse a presidenta, tem que ter mais fé, entende, no Brasil e no que a gente vai fazendo para acertar. Não é possível resolver tudo, mas o esforço, o empenho tem sido muito grande para acertar. Alguma outra pergunta, Patrick? Eu queria, sim, Helen, e eu queria aproveitar, ministra, para lhe perguntar um pouquinho sobre a eleição no Congresso, a presidência da Câmara e do Senado, a senhora como coordenadora política. Eu sei que, recentemente, a senhora disse que o Planalto não tem preferências, que o Legislativo é autônomo, enfim. A senhora não vê nenhum tipo de preocupação, o fato das duas casas serem ocupadas, tudo ao que tudo indica, pelo PMDB, já que temos votações importantes, né, o royalties do petróleo, o Código Florestal. Como é que a senhora vê essa, digamos assim, domínio do PMDB nessa eleição? Patrick, o PMDB é vice-presidente da República. O PMDB é tão governo quanto o PT, quanto os outros partidos que compõem o nosso arco de alianças e que ajudam a governar participando dos ministérios, participando das ações de governo. Nós temos tido um resultado extremamente positivo na nossa relação com o Legislativo, que é autônomo, a escolha da presidência, da mesa, das lideranças. Claro que a gente torce que dê tudo certo, que sejam feitas boas escolhas, escolhas adequadas para conduzir, mas é responsabilidade, autonomia, né, do Poder Legislativo. E não há nenhuma preocupação, porque volto a dizer, o PMDB é parte integrante e indissociável do governo, né, Dilma Temer. Portanto, não tem nada a temer, né, do meu ponto de vista. Você que nos acompanha, este é o programa Bom Dia, Ministro, que hoje entrevista a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais Institucionais, Ideli Salvate. Daqui a pouquinho, o áudio e a transcrição desta entrevista estará disponível em nossa página na internet, no www.ebccervicos.com.br. Vamos agora para Goiânia, Goiás, com a rádio 730 AM. E a pergunta é de Samuel Estraioto. Bom dia, Samuel. Alô, Helen. Bom dia a você, bom dia também à ministra Ideli e a você ligada em todo o Brasil. Ministra, nessa relação do governo federal e dos municípios, agora há pouco, a senhora deu uma explicação a respeito da questão da redução de impostos, como o IPI, em que os municípios acabam, os prefeitos acabam reclamando da queda de repasse do FPM, colocando aquela ideia que o governo federal faz graça com o chapéu alheio. Nesse caso, o governo federal tem alguma proposta para que, ao mesmo tempo, a economia brasileira se mantenha aquecida e os prefeitos não reclamem desses cortes de repasse no FPM? Olha, Samuel, volto a reiterar, nós não tivemos queda do FPM abaixo, ou seja, como aconteceu 2009, 2008. Ou seja, o FPM é uma arrecadação crescente, é um repasse que cresce de forma, praticamente, nós tivemos apenas um ponto fora da curva, que foi exatamente o ano de 2009. Nós temos algumas formas de implementar, inclusive, a arrecadação dos municípios que precisaria ter, eu diria, até uma certa mobilização, entende, dos municípios junto ao Congresso Nacional. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Aumentaria de imediato estados e municípios a totalidade se nós tivéssemos a conclusão da votação da mudança na distribuição do ICMS da compra pela internet. Hoje, e compra pela internet, cresce exponencialmente. Nós tivemos um crescimento, no ano passado, de aproximadamente 30%. Hoje, como a maior parte das empresas que vendem pela internet estão sediadas em São Paulo, na sua grande maioria, este ICMS fica com um único Estado, apesar da grande maioria desta mercadoria ser comprada nos outros 26 Estados. Então, tem uma mudança nesta regra, já foi aprovada no Senado, falta votar na Câmara. Entende? Votando na Câmara, isso já redistribuiria. É bom lembrar que o ICMS um quarto é dos municípios. Portanto, já daria um incremento muito rápido, entendeu? E muito positivo na arrecadação dos municípios. Outra matéria, por exemplo, o ISS tem vários projetos tramitando no Congresso Nacional, entende? Para modificar. Eu lembro um que, inclusive, eu participei como senadora, fiz projeto, fiz emenda, e não consegue andar. Entende? Não consegue andar. Que é o ISS sobre leasing. Sobre essa modalidade, entende? que hoje os bancos recolhem isso apenas no município sede do banco. Mas o leasing acontece em todo o Brasil. Todos os municípios poderiam estar sendo beneficiados se fosse feita esta alteração. É claro que é mais conveniente para o banco recolher apenas em um único município, até porque ele negocia com esse município o percentual do ISS sobre o leasing, já que é concentrado do Brasil inteiro, é um volume muito grande, ele acaba conseguindo abatimento, entende? Pagando muito menos se ele tivesse que pagar o ISS em todos os municípios onde acontece o leasing. Estou dando dois exemplos muito concretos, entende? De modificação significativa na arrecadação dos municípios que nós poderíamos avançar, entende? Ao longo da tramitação de matérias no Congresso Nacional. Ok, vamos agora a Manaus, no Amazonas, com a Rádio Amazonas FM e a pergunta é de Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia para todos vocês aí no estúdio, ao nosso ouvinte também. Bom dia, ministra. Ministra, provavelmente, muitos prefeitos devem fazer questionamentos sobre os repasses do FPR, que é o Fundo de Participação dos Estados, que pode trazer consequências para os municípios. Como é que o governo está tratando essa situação, ou, ministra? Bom, Patrick, em primeiro lugar, nós temos uma situação muito delicada, porque o Supremo Tribunal, atendendo a uma ação direta de inconstitucionalidade de vários estados, declarou inconstitucional a lei que distribui os percentuais de distribuição do FPE, deu prazo para o Congresso aprovar novas regras, apesar de muitos projetos estarem tramitando, tanto na Câmara quanto no Senado sobre este assunto, não foi possível concluir esta votação. E hoje nós temos a seguinte situação, tem uma determinação do Supremo, não há nova regra estabelecida, né, pelo legislativo, mas o governo federal tem a obrigação de repassar de 10 em 10 dias, repassa FPE para os estados, tanto que agora, no dia 10 ainda era relativo a 2012, não teve problema legal. Agora, no dia 20, o impasse que o governo federal ficou é o seguinte, bom, não repasso porque não está definido a nova regra, né, tenha a determinação judicial, não repasso. Aí para os estados, porque nós temos estados, inclusive, que o repasse do FPE é quase 60% da arrecadação, então isso significa paralisia, né, de serviços essenciais como hospitais, escolas, né, reinício de ano letivo e tal, então a, digamos assim, a decisão, entende, da presidenta foi muito clara, entende, eu não vou inviabilizar o cotidiano da vida das pessoas em vários estados brasileiros e ela efetivou, né, o repasse e eu acredito que ela deva continuar realizando os repasses. Agora, todos nós estamos, assim, muito ansiosos para que o legislativo e o judiciário encontrem, entende, uma alternativa para que esta situação delicada, né, não permaneça. Se é necessário modificar, fazer a nova regra, que façam rápido ou o Supremo dá, entende, um pouco mais de prazo para isso poder acontecer. Agora, o que se coloca é exatamente o fato de não poder suspender, né, acho que de forma concreta, real, né, a vida real, digamos assim, né, o cotidiano, né, em cada um dos estados e dos municípios, eu acho que a suspensão do repasse seria algo inimaginável, né, em termos de dificuldades e de prejuízos, né, para a população. Este é o programa Bom Dia Ministro, você que nos acompanha agora, está aqui conosco no nosso estúdio a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais Ideli Salvate. Este programa é reexibido em nossa programação aqui na TV NBR em horários alternativos até o próximo domingo. E daqui vamos a Curitiba no Paraná, Rádio Banda B de Curitiba e a pergunta é de Denise Mello. Bom dia, Denise. Bom dia, bom dia, ministra. Ministra, os prefeitos alegam que estão no Brasil inteiro, inclusive aqui no Paraná, gerindo massas falidas, né, eles dizem que enfrentam problemas gravíssimos para fechar suas contas e temem ainda ser responsabilizados por isso, alguns dizem que não querem ir para a cadeia por causa disso. A senhora atribui esse descompasso, né, na administração das prefeituras a um problema de administração mesmo, ou falta de instrumentos de modernização administrativa, ou então é uma questão pura e simples de falta de recursos? Bom, Denise, as causas eu acho que são variadas, vão desde má administração mesmo, né, em alguns casos, infelizmente, de desvio, né, de má utilização do recurso público, até falta de, muitas vezes, orientação, capacitação, né, assessoria para uma gestão, né, de forma mais eficiente. Agora, por isso que nós estamos, assim, tão preocupados de não só apresentar o que é possível ser feito entre governo federal e governos municipais, mas dar condições para que esta relação, esta parceria, estes programas e políticas públicas realizadas em conjunto possam ser bem executadas, né, então nós vamos dar muita ênfase agora no próximo período para esta rede, né, de apoio à gestão. Nós temos casos lamentáveis, né, lamentáveis, assim, seria cômico se não fosse trágico, né, prefeitos que ao saírem, né, em represália, quebram o maquinário, retiram, né, o computador, deixam o prefeito, a prefeita que entra sem a menor condição de dar início, né, a sua... Então, eu acho que isso é uma tarefa de todos nós, né, de valorizar e de fortalecer o compromisso e o serviço, né, às pessoas que estão à frente de postos chaves como prefeito, governador, presidente da república, precisam ser, entende, permanentemente lembrados, né, de que estão ali para servir, né, estão ali para prestar o serviço que a população e utilizando dinheiro da população, né. Então, é um trabalho coletivo, né, da sociedade brasileira como um todo. Chegando ao Nordeste, vamos à vitória da conquista na Bahia, conversar com a rádio educadora UESB e a pergunta é de Érica Trindade. Bom dia, Érica. Bom dia, Ellen. Bom dia, ministra Ideli. Então, ontem a senhora já falou que a presidenta Dilma não quer que o encontro com os prefeitos, que comece aí na segunda-feira em Brasília, tenha um tom político. Como fazer isso diante de tantos aliados? Olha, o encontro tem objetivos muito claros. Apresentar todo o potencial de ações conjuntas de parcerias que podem ser realizadas em praticamente todas as áreas. hoje nós temos é raro o ministério que não tenha interface, que não tenha ação conjunta com prefeitos do nosso país. Então, a determinação da presidenta foi nesta linha. Que se apresente, que se divulgue, que se coloque de forma clara, tanto em termos gerais, ou seja, a diretriz de cada um dos programas, do Minha Casa, Minha Vida, do saneamento, das creches, do Brasil carinhoso, da busca ativa para a gente erradicar definitivamente a miséria do nosso país. Mas, além da apresentação das diretrizes, cada município vai ter ação por ação, ministério por ministério, tudo que já vem sendo realizado, aonde está pegando, aonde tem problema, aonde a obra não está andando, aonde o programa entende, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele tem, por outros instrumentos, condição de detectar famílias que não estão incluídas no Bolsa Família, pelo cruzamento com cobrança de conta de luz, pela previdência, por vários outros cadastros que a gente cruza para poder identificar. E se a prefeitura tem um cadastro muito aquém daquilo que está identificado, é claro que ali tem um problema e vai ser tratado município a município, como é que vai melhorar o seu cadastro, a sua busca e a inclusão destas famílias. Então, o objetivo do encontro é um objetivo muito claro dentro da política da presidenta, que também está clara, a sua implementação das parcerias. Ela está fazendo isso com os governadores, nós temos mais de 20 bilhões já aprovados em projetos de investimento, de financiamento para obras realizadas pelos governos estaduais e a parceria com as prefeituras, que é também muito importante, além do setor produtivo, que é outra ação, que é a presidenta até visível esses últimos dias, dada a verdadeira caravana de empresários que têm ido ao gabinete da presidenta para conversas a respeito de como a gente vai despertar essa necessidade em todos os setores produtivos para enfrentar a crise. Tudo para fazer chegar lá na ponta aquilo que precisa. Na ponta o que precisa. Vamos a Belém no Pará com a rádio Belém FM e a pergunta é de Antônio Carlos. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Bom dia, ministra e Bébio Salvat, mais uma vez, Belém, que estão participando. E o que eu estou tentando perceber é que a maioria dos prefeitos não vai levar a sério esse encontro e sim vão fazer passeio turístico aí em Brasília, né? Como se fazer compra, até shopping. E a maioria, parte dos prefeitos estão na posição da atual, né, da atual presidenta e, como se diz, não vai levar a sério aí os projetos que vai ter esse encontro. Eu sei que, para ter uma ideia, aqui em Belém, o atual prefeito, como posse, que é a política total do antigo prefeito. E aqui em Belém está totalmente esquecida, obra parada, tipo, na área de transporte, o BRT está parado, entendeu? Está vendo uma focada ao selo aberto, tomando um espaço aí para os trânsitos aqui em Belém. Em relação à saúde, os pontos de socorro municipais aqui em Belém estão sem medicamento para oferecer os pacientes. Já foram encontrados diversos remédios no lixão do Aura, entendeu? Já foram encontrados isso, os sucos muito pares estão aí sem remédio para dar suporte para os pacientes. Na área de educação, como se fala, as creches municipais estão aí, né, estão aí sem sequer a situação como ser humano, entendeu? Como fosse jogado a Léo aí. então, temos que saber se há oportunidade de uma fiscalização intensa de alguém da Léo possa fazer visitas nos municípios com o FETE eleito para cobrar de FETE atuais a situação aí que está na sociedade aqui em Belém do Pará. Antônio, fiscalização e saber se funciona, se cumpre, se executa é responsabilidade de todos nós, do governo federal, da imprensa, da sociedade civil organizada, né, eu até já quero recomendar, Antônio, entende? O prefeito de Belém que deverá vir, você já marca uma entrevista com ele na volta para ele apresentar, né, prestar contas aí para a população de Belém do que é que ele encontrou aqui como possibilidade, entende? De melhorar a vida das pessoas aí nesta cidade, né, que é tão importante e que tem realmente necessidades, eu, né, já visitei várias vezes Belém e realmente é uma cidade que precisa de uma atenção muito especial, né, onde as obras, as ações, elas precisam acontecer de forma efetiva. O governo federal tem um serviço de monitoramento que vem sendo ampliado, né, por ordem da presidenta. Esses dias, inclusive, nós estávamos comentando porque de vez em quando ela dá umas incertas, né, nós temos, por exemplo, na rede hospitalar já temos vários hospitais, né, públicos, hospitais que recebem, né, da rede do SUS, aonde já foram instaladas as câmeras, né, de monitoramento que é feito, entende, diretamente aqui pelo Ministério da Saúde para ver se as coisas... E aconteceu, né, poucos dias atrás, a presidenta disse assim, eu quero dar uma olhadinha, vamos fazer uma incerta? E deu uma olhada, entendeu, e acabou pegando e o diretor do hospital que recebeu o telefonema, entende, da presidência da república deve ter quase tido uma síncope nervosa, entende, porque ela queria saber por que que fazia tanto tempo que uma determinada senhora de idade estava tão mal acomodada numa cadeira de rodas, entende, numa determinada sala, né, esperando o atendimento. então eu acho que é isso, nós vamos ter que fazer efetivamente cada vez mais este acompanhamento, este monitoramento. Agora, o papel da sociedade civil, né, das entidades aí, das associações de bairro, da própria imprensa, é de fundamental importância para que as coisas andem, né, todos nós temos que fazer, todos nós temos que acompanhar, todos nós temos que fiscalizar. É assim que o Brasil vai andar. E me parece que há uma grande mobilização de todos os ministérios, os ministros, eu vi a programação, os ministros vão estar lá, vão apresentar propostas. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, né, a última reunião, ainda com a presidenta, antes do evento, onde vamos todos apresentar aqui, ó, minuciosamente, com tudo, saúde, educação, educação, todos, todos, todos lá, vamos lá, entendeu, é apresentando a tarefa cumprida, entendeu, o que vai ser feito e a presidenta está com uma expectativa muito positiva e acho que todos nós estamos com uma expectativa muito positiva de ampliarmos, de fazer mais, fazer melhor e ter este compromisso, entende, de poder chegar na ponta, porque não adianta nada a gente ter a política de saneamento e nós termos os valões aí em Belém, entende, com esgoto, entende, a céu aberto, as crianças sendo contaminadas, então, precisa chegar na ponta. Vamos agora a Belo Horizonte, em Minas Gerais, Rádio Itatiaia, e a pergunta é de Carlos Viana. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia, ministra Ideli Salvat, a todos os colegas que estão acompanhando. Ministra, eu sei que a senhora já falou muito sobre a questão do fundo de participação dos estados e eu quero lhe pedir um pouquinho de paciência para retomar esse tema junto com a questão do fundo de participação dos municípios. Aqui, uma das principais bandeiras é a elevação dos repasses aos municípios. Os prefeitos se queixam de que os recursos são insuficientes. Nessa mesma linha, caminhando em paralelo, nós temos essa questão do fundo de participação dos estados, a decisão do judiciário, o posicionamento do Congresso agora com relação ao atraso, não ter votado a medida. A pergunta é a seguinte, primeiro, diretamente aos mineiros, porque sete estados estão na justiça para manter as atuais regras até a votação e impedir o fim dos repasses. Qual é a posição do governo sobre esse assunto? O que vai ser feito? A presidente vai mover algum esforço junto ao judiciário, junto ao Congresso, para que a situação se resolva? E há pretensão do governo federal de aumentar as verbas do fundo de participação dos municípios em todo o país? Olha, nós já tivemos uma alteração no FPM que, desde que ele foi criado, a regra foi a única vez que aconteceu a ampliação do percentual no governo do presidente Lula. Nós tivemos o acréscimo de 1% a mais no FPM para poder ampliá-lo. A regra de distribuição tanto do FPE quanto do FPM foi estabelecida numa situação que, do meu ponto de vista, já evoluiu. Que, no caso do FPE, por exemplo, já está claro. Por que alguns estados entraram com a ação direta de inconstitucionalidade para modificar, para que fosse modificada a regra? Porque determinados critérios que distribuem este recurso poderão já estar, mediante uma nova análise, superados. Ou seja, a distribuição mais para algumas regiões, menos para outras. o que é que deve ser levado em consideração em termos de indicadores para dizer que tal município merece, entende, receber mais FPM do que outro. Eu acho que este é um debate extremamente importante, entende, que está aberto com este impasse do FPE, agora entre o judiciário e o legislativo, e eu, junto com outras matérias, porque nós temos muitas matérias tramitando que diz respeito ao Pacto Federativo. Nós temos, além desta questão do FPE e do FPM, eu já disse uma aqui que eu advogo que ela é fácil de terminar de votar e ela já faz diferença que a história do ICMS pela venda, pela internet. Nós temos a questão do indexador da dívida que o governo mandou agora no final do ano. Isto terá grande impacto na questão das finanças, tem a questão do ICMS, a unificação do ICMS com o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação pela queda do ICMS para mudar origem e destino. Os municípios têm participação, ou seja, o debate federativo tem a história dos royalties, a questão de destinar estes recursos dos royalties para a educação, que é uma das bandeiras fortes da presidenta. Então, esse debate federativo está posto no Congresso e nada pode ser feito pelo governo federal sem aprovação do legislativo. Por isso que, muitas vezes, a porta onde está sendo batida, tem a batida vamos mudar, vamos mudar, precisa ser também a porta do legislativo para que estas questões que podem amenizar a situação dos municípios e dos estados e redistribuir melhor os recursos entre todos, a possibilidade de fazer isto é alterando a lei. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que conversa hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e Delis Salvate. Vamos agora a Mossoró no Rio Grande do Norte. O programa Jota Nobre no Comando Geral está ao vivo com a gente, ministra. Vamos então com a pergunta de Jota Nobre. Bom dia, Jota Nobre. Bom dia para você, bom dia para a ministra. Um dos grandes problemas hoje no país inteiro, independente de cidade grande ou cidade pequena, está voltado às drogas. Eu pergunto, a livre de Mossoró, a prefeita Cláudia Regina, que assumiu a Bona Primeira de Janeiro, foi variadora e tem um projeto denominado Viver Sem Drogas. Eu quero que a senhora faça uma avaliação, inclusive, a respeito de São Paulo, já que aí, em São Paulo, o governo adotou a medida para que dependentes químicos sejam internados mesmo a contravontade. Qual será a participação do governo federal com os municípios em relação ao enfrentamento das drogas? De repente, construção de clínicas, que tipo de apoio vai ser dado? Já que a droga hoje não é algo localizado, é um problema realmente que atinge todo o país. Olha, Jota, esta é uma situação tão grave, tão grave, tão delicada, que nós temos já em andamento o programa do CRAC, é possível superar, é possível vencer. Inclusive, no encontro agora dos prefeitos, nós vamos ter uma das principais mesas, vai acontecer exatamente sobre este tema, com os ministros, a ministra Gleice, da Casa Civil, o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, então vai ter uma prioridade, um foco muito especial sobre este assunto. Inclusive, o programa que originalmente estava direcionado para as capitais vai ser ampliado para todos os municípios que têm a questão, têm importância, têm relevância, no sentido do abrigamento, no sentido das vagas nas clínicas, nos centros de atendimento social, nos CRAS, então vai ser ampliado o programa e até porque é grave. Com relação à questão de São Paulo de internação compulsória, é um debate que está colocado, é uma situação controversa, tem muitas pessoas que advogam que uma das coisas fundamentais para vencer é a vontade do usuário de superar, apesar de todos também afirmarem que o crack é tão devastador que a pessoa já não tem mais vontade de nada a não ser de utilizar a droga, a própria droga, então é uma situação controversa, como estará sendo, agora vai ser monitorado e acompanhado o que está acontecendo, eu acho que é o debate que está aberto para a gente poder ter uma postura, uma política adotada nacionalmente a partir também desta troca de experiências, de vivência das melhores práticas no combate à utilização das drogas de maneira em geral, mas de forma muito especial ao crack, que é devastador. E a ideia é apresentando o programa cada um possa colocar dentro do seu município de acordo com o que é necessário. Exatamente, de acordo com aquilo que é necessário e tem condições de realizar. Vamos então a Garanhuns em Pernambuco conversar com a rádio Marano FM e a pergunta é de Marcos Cardoso. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia, ministra. Uma preocupação grande dos prefeitos que estão assumindo agora os seus mandatos e daqueles que foram reeleitos. O ano de 2012 foi um ano muito difícil, um ano de perdas, principalmente do fundo de participação dos municípios para as prefeituras, principalmente as pequenas prefeituras, sofreram muito com isso. E há uma expectativa dos prefeitos para esse ano de 2013 se haverá uma reposição do FPM para os municípios em função da queda ocorrida no ano passado. Então, a questão é exatamente essa. Os prefeitos podem esperar uma reposição nas perdas do FPM para esse ano de 2013, ministro? Olha, Marcos, o FPM e o FPE advêm de tributos que são cobrados pelo governo federal que uma parcela vai para os estados e os municípios. nós temos uma expectativa neste ano porque o ano passado nós tivemos um crescimento da economia aquém do que nós gostaríamos, todos nós gostaríamos. A previsão este ano é de termos um crescimento maior, mais significativo e, portanto, crescendo a economia, cresce a arrecadação, cresce o repasse do FPM e do FPE. Agora, além do repasse do FPM e do FPE, eu volto a insistir, tem muitas outras coisas que nós poderíamos trabalhar em conjunto para aprovar, para modificar, que altera a arrecadação dos municípios, inclusive dos municípios pequenos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto. O Imposto Territorial Rural, que era uma arrecadação federal, foi repassada para os municípios. Os menores municípios, normalmente, são os municípios de base de agricultura, agrícola. mas nós temos um percentual mínimo irrisório de municípios que se capacitaram para poder fazer a cobrança do ITR e, desta forma, ampliar a sua arrecadação. Nesta ação que nós vamos fazer, inclusive, vamos apresentar de apoio à gestão, nós vamos, inclusive, esta é uma das questões que nós vamos buscar e instrumentalizar os prefeitos para que eles possam ter aumento de arrecadação, inclusive, aperfeiçoando, entende, a sua capacidade de poder cobrar os tributos que já existem e que, muitas vezes, não são adequadamente cobrados, entende, e a arrecadação dos municípios acaba também caindo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Conversa hoje com a gente a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvat, que fala um pouco mais sobre o encontro de novos prefeitos e prefeitas que acontece aqui em Brasília na semana que vem de 28 a 30 de janeiro. Vamos agora à Várzea Grande no Mato Grosso com a Rádio Alternativa FM. David Paula faz a pergunta. Bom dia, Davi. Bom dia, bom dia, ministra das Relações Institucionais, Idelis Salvat. Ministra, aqui, Várzea Grande é a região metropolitana de Cuiabá e atravessou a ponte sobre o Cuiabá e está na capital. Cuiabá é uma das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. As obras da Copa estão a todo vapor, mas, por outro lado, a saúde vai mal. Para complicar ainda mais a situação de Várzea Grande, o município perdeu o recurso do PAC, está com certidão negativa péssimo, tem uma dívida monstruosa com o INSS, a situação impede o município até mesmo de realizar convênios com o governo federal. E o prefeito eleito Wallace Guimarães está no desespero. De que forma, ministra, nesse encontro serão discutidas situações igual essa de Várzea Grande? Bom dia. Muito bom dia, Davi. Bom, em primeiro lugar, avise o seu prefeito que a dívida que a Prefeitura de Várzea Grande tem com a Previdência tem uma medida provisória no Congresso, já, né, foi enviada inclusive em dezembro, permitindo renegociar, repactuar, entendeu? E resolver este impasse aí dele estar com a dívida estrangulando. Provavelmente, se ele está nesta situação, sequer ele está recebendo FPM, né, porque o FPM, a única coisa que retém o FPM é a dívida do INSS. Então, é um problema que ele precisa equacionar e o instrumento para ele equacionar já está dado, né, através da medida provisória. Outra questão que eu acho que poderá, né, o prefeito de Várzea poderá ter uma boa, né, uma boa notícia também no encontro, é que a presidenta autorizou que fossem feitos os estudos para fazer um encontro de dívidas. Tem prefeituras que têm a receber do INSS e devem ao INSS. Se você faz o encontro das contas, às vezes pode acontecer, entendeu, de diminuir bastante a dívida ou então até de não ter, né, dívida a pagar. E então os estudos estão sendo concluídos e provavelmente a presidenta deve tomar a decisão se realiza este encontro de contas que é uma grande reivindicação inclusive das entidades municipalistas, né, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e a Associação Brasileira de Municípios sempre reivindicam esta questão do encontro de contas da Previdência. Então uma boa notícia já está dada, né, pode renegociar a dívida. E a segunda a gente espera, né, estamos todos torcendo de poder dar também esta boa notícia para os prefeitos em termos de poder fazer o encontro de contas. Vamos então para o Rio Grande do Sul com Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul com a rádio ABC 900 AM e a pergunta é de Martin Berendt. Bom dia, Martin. Bom dia, bom dia, ministra. A pergunta é sobre catástrofes e tragédias ambientais, ministra, por vezes municípios são surpreendidos por secas, por alagamentos, por até mesmo tornados, né, tivemos um episódio recente em Itajaí que trouxe enormes prejuízos em Santa Catarina, mas Brasil afora, né, de que maneira o governo federal pode acelerar o aporte de recursos para esses municípios que acabam tendo de uma hora para outra sua vida virada de cabeça para baixo, de que maneira é possível acelerar nesses casos o ingresso de recursos para a revitalização a partir de tragédias naturais, ministra. Bom dia. Bom dia, Martin. nós vamos ter no encontro também uma das mesas importantes vai ser esta de prevenção de desastres, né, e a questão aí das mudanças climáticas como a gente chama, né, tem, já tem um programa, né, em desenvolvimento de monitoramento de socorro e de prevenção porque as três coisas precisam ser feitas, né, esta mesa será comandada pelo ministro da integração, pelo ministro das cidades e pelo ministro de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia porque nós estamos com dois centros nacionais que estão monitorando 24 horas por dia todos os 365 ou 366 dias do ano. Estes municípios, estas regiões têm monitoramento, entende, online, dando, inclusive, condição de avisar a população quando tem risco de alagamento, quando vai ter estiagem, quando tem risco de desmoronamento, chuvas fortes, ventos fortes e tal. Então, até porque estes municípios detectados são municípios reincidentes, né, porque não dá estiagem em todos os cantos, não dá, entende, alagamento em todos os cantos, né. Tem algumas áreas, alguns municípios que são, digamos assim, né, mais, né, de incidências maiores. Então, nós temos já os dois centros nacionais que acompanham com a melhor tecnologia, tecnologia de ponta, tecnologia, inclusive, acoplados, né, a satélite, a monitoramentos internacionais, para dar todas as condições da gente poder prever, fazer a previsão, né, e assim a gente poder tomar as providências. O socorro, né, que é aquilo, aconteceu a tragédia, não tem que pensar duas vezes, tem que mandar comida, tem que mandar água, tem que mandar a ponte, tem que mandar a equipe de saúde, entende, tem que, e isto, o Ministério, né, da Integração está com verbas ampliadas, inclusive, para poder realizar, né, todo este socorro. E o importantíssimo que são as obras de prevenção, porque você já sabe, mais ou menos, entende, aonde vai, quais são os municípios que chovem mais, quais são os municípios aonde chove menos, entende, aonde tem estas possibilidades, entende, de acontecer as grandes tragédias. Então, as obras são muito importantes, obras de dragagem, obras de drenagem, obras de contenção de encostas, que estão, né, sendo, inclusive, tem o PAC, né, o PAC Desastres Naturais, que é um volume grande de obras que estão sendo contratadas, e isso tudo vai ser explicitado, colocado, né, de forma clara, também, durante o encontro, e a oportunidade está aberta aí para, também, nesta área, as parcerias. Vamos, então, a Fortaleza, no Ceará, com a rádio FM Dom Bosco, e a pergunta é de Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Bom dia, Ellen, bom dia, ministro Delis Salvatte. Durante o evento, os gestores municipais vão conhecer e se atualizar sobre os programas federais. Que subsídios serão oferecidos como suporte a esses gestores? Olha, Jocasta, nós vamos ter uma série de documentos, né, de publicações que vão ser entregues, né, a cada um dos prefeitos e equipes, né, de prefeituras que participarem do evento. Além disto, por determinação da presidenta, cada um dos ministérios está preparando uma ficha individual de tudo que está realizando, tem problema na execução, e ainda pode avançar e melhorar município a município, área por área. Então, todos os prefeitos também vão sair com este diagnóstico, né, e potencialidade do seu município nas diversas áreas. E, aquilo que eu já coloquei aqui, né, que nós estamos inaugurando este compromisso de apoio à gestão. Então, da montagem da rede, né, com os estados, com as associações de municípios, entende, para a gente poder acompanhar, assessorar, dar as condições para que a gestão municipal seja cada vez mais eficiente. Então, estes são os instrumentos que nós estamos, entende, trabalhando junto às prefeituras agora, né, para esses três dias de intensivão, como a gente está chamando, né, um intensivo. Outro dia, nós brincamos um pouco com a ministra Tereza Campelo, né, do desenvolvimento social, porque a menina dos olhos dela é a buscativa, né, é encontrar a família que não está sendo atendida, que não está incluída, que não está participando dos programas, que não está com a criança na creche, que não está, né, e tal, e aí eu disse para ela, assim, pois é, Tereza, agora nós vamos ter uma buscativa de prefeitos também, entende, prefeito que não está fazendo, entende, que não está funcionando, que não aproveitou aquela oportunidade, nós vamos atrás. Então, ministra, eles estão, eles acabaram de tomar posse, menos de um mês, já estão ali conhecendo a administração da prefeitura, o município que vão administrar, essa é um, isso aumenta ainda a expectativa do governo de público, desse encontro, para que eles possam conhecer, e para que o governo federal também possam ajudá-los a gerir, a administrar bem a prefeitura? É, nós estamos, porque esta não é a primeira vez que acontece um encontro, nós tivemos já um encontro, né, semelhante a este, em 2009, né, em 2009 nós tivemos mais de 15 mil pessoas, tem gente dizendo que talvez a gente chegue a 20 mil, eu estou já, assim, de cabelo arrepiado, porque obviamente, acolher, né, dar as condições para as pessoas poderem participar, ter ambientes, né, onde todos possam aproveitar, é uma responsabilidade muito grande, mas eu também estou convencida de que será um bom momento, será uma oportunidade muito especial, né, não só de conhecer, de aprofundar, de poder vislumbrar, né, oportunidades, potencialidades para cada um dos municípios, a convivência entre os prefeitos, a troca de experiências entre os prefeitos, até porque nós vamos ter uma parcela de prefeitos que já estão na administração, né, que tem muito também a compartilhar com os que estão, né, recém-empoçados, iniciando, pelo primeiro mandato. Então, eu acho que vai ser um momento rico e um momento especial, né, de sintonia, colocando, e isso que eu acho importante, colocando os interesses do país e de cada uma das nossas cidades, dos nossos municípios, acima das disputas político-partidárias. Aqui está em jogo, né, está, o foco é o interesse da população brasileira, acima de tudo. É para que ele possa começar essa nova gestão aí com vários programas à sua disposição, com recursos à sua disposição, apenas para apresentar uma proposta, um projeto. Vamos se mexer. E o programa Bom Dia, Ministro, vai ficando por aqui. Muito obrigada, Ministra Ideli Salvat, pela presença, pela participação aqui, pelas perguntas. E me deseja sucesso, tá, que vai dar tudo certinho. Com certeza vai dar. O programa Bom Dia, Ministro, vai ficando por aqui. E, a você, um bom dia e até o próximo programa. Música 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 Música